Então vamos olhar um papiro aqui? Vamos fazer uns papiros? Então vamos lá, o vale dividido, no centro do Nomo de Sapmé, você pode me achar escondido em um desfiladeiro perto de Antila. Estou debaixo de uma árvore que se acha única, mas só porque uma ponte de pedra impede que você veja suas semelhantes. Então eu tenho que ir no mapa de Sapmé, do Nomo de Sapmé está aqui, Nomo de Sapmé, certo? Aí você vai no centro do mapa, você encontra o centro do mapa, dá um zoom in, tá certo? Vocês podem ver, tem todas as regiões aí, é só procurar. Achou Sapmé, o Nomo de Sapmé, no canto direito e inferior está traduzido. Você tem que procurar um desfiladeiro, tem vários desfiladeiros, vocês podem ver. Aí você vai no centro do mapa, perto de Antila, aqui ó, posto avançado de Antila. Tem um covil de crocodilo ali e tal. Aí, tá aqui. Aí, no pé da árvore. Tá aí o papiro. O tesouro, né? Você busca o tesouro do papiro, que o papiro indica. Tá aqui a ponte de pedra, ó. Olha aí a ponte de pedra aqui. Ali tem um covil do crocodilo. Essa aqui é a ponte de pedra, que tá escondendo a árvore ali, que tá sozinha. Aqui estão as, entre aspas, semelhantes, né? As outras árvores como ela, que estão divididas pela ponte. Só que como é que você acha essa ponte? Como é que eu fiz pra achar? Você vai no centro do mapa ali, certo? Aí você usa a águia e começa a procurar aqui no centro, né? Mais ou menos no mapa, onde é que tá a tal da ponte de pedra. Vai ter que dar uma voada com a águia, procurar um desfiladeiro, até você conseguir achar a ponte de pedra. Eu vou mostrar aqui a águia voando pra vocês verem que... Olha ali, ó. Aqui tá um desfiladeiro. Olha a ponte de pedra ali, ó. Tá vendo a ponte de pedra aí? E a árvore é aquela ali à esquerda, ó. Que tá sozinha. Vamos lá. Caminho da natureza. Papiro, caminho da natureza. No lado leste do Nomo Decanopo está uma terra arrasada, onde muitas árvores caíram e perderam o seu lar. Estou perto da árvore órfã, cujos pais caíram por perto, apontando para sua filha solitária. A gente tem que ir no Nomo Decanopo, procurar uma parte onde a terra está arrasada, onde várias árvores caíram. E achar uma árvore sozinha, que tem os, entre aspas, pais apontando pra ela. Aqui está Canopo Osnome. Canto direito inferior, Nomo Decanopo, né? A tradução ali, pra você não se perder. A direita é de Alexandria. Alexandria, então você vai dar um zoom aí na área. E onde é que tem uma parte desolada aqui, arrasada? Tá aqui, ó. Você vê as árvores ali ao norte da ilha. E aqui no centro está tudo destruído, como se fosse um desmatamento, uma queimada, alguma coisa. Então é aqui que você vai procurar o papiro. Até esqueci já o nome do papiro de novo. Mas enfim, está aqui nessa parte desolada, certo? Alexandria aqui é a sua esquerda, né? Vamos lá. Caminho da natureza, o nome do papiro. Então, aonde muitas árvores caíram, perderam o seu lar. Eu sou uma pequena árvore órfã, cujos pais caíram por perto. Eu estou perto de uma pequena árvore órfã, onde os pais caíram por perto, apontando pra árvore. Está aqui, ó. Deixa eu mostrar com a águia. Vou dar uma voada aqui. Eu estava procurando uma árvore sozinha. Aqui tem mais algumas árvores caídas, está vendo? Eu pensei que pudesse ser talvez aquela ali. Porque ela disse que é uma árvore solitária, com os pais caídos ao lado, né? Apontando pra ela. Enfim, procurei, procurei, até que eu achei aqui, ó. Olha essa árvore caída aqui, olha essa outra caída ali, apontando pra aquela árvore pequenininha ali. E você pode ver que ela está aqui, ó. Ela é pequenininha, uma palmeira júnior, por assim dizer. Eu vou mostrar as outras duas palmeiras maiores, pra vocês verem que são palmeiras... Aqui, ó. Aqui está uma. Não, essa aqui é uma palmeira crescida, caiu apontando pra lá. Mas são dois, né? São os pais apontando pra ela. Aqui está outra. Aqui, ó. Uma palmeira crescida também, apontando pra lá. As duas apontam pra essa pequenininha aqui, essa juninha aqui, ó. E aqui está o tesouro do papiro. Olha aí, ó. Um cetro. Raro, lendário. Acho que é raro. Acho que roxo é raro. Deixa eu ver aqui no equipamento. Esse aqui é o que eu estou usando. A massa de cobre e a lâmina canatita. A lâmina rara e a massa de cobre é lendária. E aqui, ó. Parte ossos. Raro também, ó. Excelente. Ah, não. É esse aqui. É cetro com lâmina. Raro. Ele é rápido e de longo alcance. Multiplicador de combo e dano de sangramento. Olha aí, ó. Agora eu estou com uma massa e... Eu estou com duas massas, na verdade. Um cetro e uma massa. E os dois têm um dano excelente. E você pega esse cetro fazendo aquele papiro o caminho da natureza. Então, está aí. Para quem estava com dúvida de onde estava o tesouro do caminho para a natureza, não precisa mais ter dúvidas. Vamos para o próximo papiro. Vamos embora, então, para o papiro O Olhar da Pedra. No lado sul do lago Mareotes, há uma ilha cheia de ruínas. A gente vai achar o lago e vai para o sul dele. O homem me encara o dia todo, o que me incomoda um tanto. Por isso, me escondo atrás de um pilar que bloqueia a visão dele. Temos que ir para o sul do lago Mareotes, numa ilha cheia de ruínas, encontrar um homem que fica olhando, estático, para uma direção de uma pilastra, que é onde a pessoa, ou no caso, o tesouro do papiro está escondido, né? Me escondo atrás de uma pilastra. Pilar. Então, vamos lá. Aqui, vamos achar... Olha aqui, ó. Lake Mareotes, ou Lago Mareotes, ou Lake Mareotes. A gente tem que dar um zoom no lago, tem que ir para o sul dele, está aqui o lago, vai para o sul, e aqui está a ilha das ruínas, está aqui, ó. Isso aqui tem a cripta perdida, tem o ponto de viagem rápida, a gente marca ali a cripta perdida e vai lá. Chegou na ilha. Então, você encontrou o pilar, vai atrás, aqui do pilar, atenção, está aqui, ó. Olha aí. Papiro resolvido. Ganhei uma lança lendária. Caraca, nível 42, a lança tem... Ela tem 9 a mais de dano que o meu equipamento atual. Sangramento e acerto, multiplicador de comba, adrenalina, multiplicador de vida e acerto. Vou tirar o... Vou tirar o raro e vou ficar... Vou trocar o cetro pela lâmina. Pela lança. Cadê a lança? Está aqui. Lança... Sarissa. Lendária. Dano de aceto crítico, adrenalina e eliminação e sob maldição. Minha enorme lança equipada, bababá. Está aí, ó. Que maneiro. O cetro e a lança. Olha o homem aqui, ó. Olha o homem com olhar fixo. Olhar de pedra. Está aqui a coluna. Olha a minha lança dourada ali nas costas. Massa, hein. Infelizmente, tem um papiro que eu peguei que eu acabei não gravando no vídeo. Até porque eu não imaginei que alguém fosse gostar, alguém fosse querer. Mas esse daí eu vou ficar devendo. Esse que eu já... Que eu não gravei, eu fico devendo. Tá aí. entrou. Amém.